Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente está bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo, minha gente, para vocês. Hoje estou nos terreiros. Vão em avia, mas não deu para avivar. Tinha vinho, né? Tinha também muitos livros lá na casa dela. Ela tem saído dois dias em seguida. Aí eu disse a ela que deixasse, que ia terminar devagarzinho, né? Que o mais vinho era a casa. Graças a Deus já organizamos, né meu torre? Meu torre até aqui. Aí, minha gente, eu já comecei a limpar as calçadas. Não terminei ainda, mas termino já. Né, tia? Oi, tia, dou ali, ó. Olha lá aqui com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Aí agora eu vou começar a limpar os terreiros. Já peguei aquela carroça ali, ó. Vou juntando os cacos, essas madeiras. Vou tirar, botar lá atrás, né tia? Aí eu vou ajeitando devagarzinho. Dá varrir aí a frente das calçadas, né? Já varrir. Falta terminar aqui. Né, meu torre? Né, meu torre? Olha, essas coisas aqui eu vou juntar tudo e botar na carroça. Vou juntando aos pouquinhos, né? Minha gente, a gente chega lá, né? É. O Marlon já teve, hein? O Marlon já teve. Porque foi quando estava a bagunça em cima, né? É. Mas graças a Deus já está tudo organizado em cima e dentro de casa. Aí dá tudo certo. Eu vou fazer devagarzinho. Daqui a pouco vou botar logo o almoço no fogo. Para depois continuar. Já botei até o chapéu. Já vesti essas mangas aqui para não me queimar tanto, né? Estou de calça, de sapato. Aí pode levar só. Pode levar só. Adoidado, ó. Adoidado. Né, tia? É. Agora eu vou continuar aqui, né, gente? Os panos também vou lavar na mão. Mas só quando eu terminar aqui os terreiros de organizar, eu começo a lavar os panos. O cheiro doeu. Mete gato. E aí? Sai daí, que tia não gosta de liberdade, né? Olha, cochilando, né? Vem, passa por aqui, tia. Não vai não? Pela beira da calçada. Por aqui, tia. Mas é perigoso. Não pode não, viu? Não pode não, tia. Está passando pela beiradinha da calçada. Quer arriscar de cair embaixo? É. Deixa eu continuar, minha gente. Gente, tem serviço. Olha o que é que aqui tem, ó, né? Ó. Agora eu vou dar uma paradinha. Botar uma carninha ali no fogo. Para enguizar, para a gente almoçar meio dia. Ó. Vou juntar tudo esses caquinhos. Já comecei a botar ali na levada, ó. Juntando e botando na levada. Até aqui mais, ó. Ó. A gente vai fazendo devagarinho, né? Aqui. Tudo sujo. Lava esses pratos. Vou lavar logo esses pratos, né? Para limpar a pia, desocupar a pia. Vou cozinhar essa carninha aqui, ó. Carne de boi. Olha, minha gente, já vou temperar aqui a carne. Abotei sal e colorau. Terminei de limpar a pia. Falta só secar os pratos. Olha aí, minha gente, hein? Como ela tá bonita, né? Tomada, banho. Cabelo cortado. É. Olha, cortei o cabelo dela hoje. Não foi, Tia? Foi. Olha como ficou bonito, ó, é? Ficou bonito, hein? Olha, é? Tá vendo? Ficou chique? Foi. Ficou chique de doer? Ficou chique de doer. Só aqui que fica um pouquinho arrepiado, não é assim mesmo? É, porque fica arrepiado, né? É, porque ele é cortado de camada um pouquinho, né, Tia? É. Olha como ficou bonito, ó. O cabelo dela vem um pouquinho, ó. Não cresce, não, esse cabelo. Não já é um. Eu não corto, né? É. Ninguém deixa crescer, né? Eu não deixo crescer? É. Eu passo a tesoura, né? Quando tava onde cortar, eu passo a tesoura. Quando tá um pouquinho grande aqui no cangote, né? É. Já dava pra fazer um cocó? É. Gostou? Gostei. Vai guardar o pé. Olha, ficou bonitinho. A galera só gosta de cabelo curtinho assim, minha gente. Eu só gosto de cabelo curtinho. É. A gente não gosta de cocó, né, Tia? Não. Não. Não precisa daquelas pizanhas, não. Sabe não, ó? Sei não. Não sabe amarrar o cabelo, não, é? Sei não. Assim é mais fácil, né? É. E assim é mais fácil. Que não precisa, é? Que não precisa. É. Ficou bonita, ó. Ficou. Toda cheirosa. Tá cheirosa? Tô. Botei loçom. Botei loçom. Oi. Botei o que mais, hein? Meio. Extratante. Extratante. Na perna. Olha. Aí ficou perfumada mesmo, ó. Fiquei perfumada. Pensa, até a casa tá perfumada, né? Tá. Cheirando. Tá cheirando mesmo, ó. Como é? Eu posso ficar velha caduca, mas eu não deixo esse cabelo que eu fiz. E é, de é. Mas quando era novo, o cabelo era grande? Era. E era? Papai deixava nós, assim, a gente cortava os cabelos. Hoje em dia era? Era. O povo de antigamente tinha isso, não era, de é? Era. Deixava nós, filha. Nós era cada fuar de cabelo. Era. Os pais tinham isso, de primeiro. De primeiro. Nem deixava usar short. Não. Não era? É. Nem usava calça. Nem usava calça. Só vestido ou saia. É. Não era? Era. Eu lembro? Ainda eu lembro um pouquinho. Os pais não deixavam os vestidos de short aqui. Deixava? Deixava. Ele dizia que short estava mais bem vestido do que saia. Era mesmo, né? E era. Short de calça, a pessoa fica mais bem vestida. Fica. De que saia curta, o vestido curto, né? O vestido curto. A não ser que seja um vestido comprido. É. Composto, né? Composto. Agora eu vou continuar aqui no almoço. É. Minha gente, eu cortei aqui e casquei esses legumes aqui para me botar na carne. A carne já está aqui saindo a pressão. A cozinha é arroz. Feijão já está aqui. Olha, minha gente, eu estou preparando ali o almoço e ouvindo-lhe cantar, olha. Estava descascando ali as verduras e ouvindo. E ouvindo ela cantar, olha. Como ela está feliz. A vida está assim. É a culta folhinha. Deixa-se de ser mãe. Só para ser mulher da rua. Ontem ela cantou essa música no canal de Bino, foi? Foi. Para vir escutar. Foi. Mariana, esqueço a você, meu bem, tudo o que eu pensei junto a Deus. O diamante, cor de rosa, minha senhora, sou eu, sou eu, sou eu. Não quero viver tão longe, você é a filha, não adianta nada. Não há dinheiro que pague, eu sou rico. Tinha viu? Tinha viu? O quê? Estou escutando? Vim. Escutando a tia cantar? Vim. Ah, vendo? Misturadinha, botar a pressão de novo. Daqui a pouco está pronta. Vamos almoçar, Magal? Bora. Bora. Chegue. Olha, minha gente, a gente teve essa saladinha de pepino com tomate, cebola e quento. Olha que delícia. A salada do ela. É. E olha a carne, olha que delícia. Cadê? Olha a tia, como ficou bonita. É, ficou bonita, ficou joelha. Carne guisada, né? É. Cozinhada, né? Cozinhada. Na panela de pressão. É. Olha, eu já fiz o prato do tia Dô. Eu estou achando que o tia Dô está comendo pouco demais, hein? Ela está comendo mais pouco, tia Dô. Não está? Estou. Por quê? Não sei não. Ela disse, bota pouco, joelha. Mas se quiser mais, depois repete, né tia? É. Mas eu quero nada. Olha, enquanto eu vou sentar, o tia Dô já está terminando, olha. Já potei meu prato. Vou comer com uma saladinha. Saladinha e pimenta. Pronto. Minha gente, já almocemos. Agora eu vou tomar uma fuguinha. Tomar uma fuguinha, né? Para poder continuar, né tia, nas coisas. Tá? Caso sério, tá? Tu vai mandar a ver, tá? Estou vendo aí, tia. Eu já perguntei já o rapaz que conserta, né? Sim. Para ele saber mais ou menos o que é. E é. Ele disse que levar para a rainha aí. Estou achando ruim isso para levar para a rainha. Tem que arrumar o carro, né? É. Minha gente, hoje é de manhã, né? Ontem deu para eu varrer os terreiros. Eu estou começando a varrer agora. Meu almoço já está ali, já choto o osso. Eu estou varrendo aqui, olha. Que hora é lixo. Pense. Daqui a pouco termina. Agora é cedinho. Não é nem sete horas da manhã. O sol já está quente. Mas já dá para... Ainda dá para varrer, né? Fazer minha tarde. Olha, estão. Está ali no pé da ladeira, olha. No pé da ladeira, olha. Estou. Chega, mãe. Meu pinche. Gente, tanto delícia que eu estou juntando. Até uma tuia ali embaixo. Olha. Aquela ali foi o zinco que foi tirada. Todo estragado, estava. Tirada de dali. Minha gente. Foi sábado. Foi o negócio aqui do telhado, né? Reforma. E hoje é quarta-feira. Vim varrer os terreiros hoje. Ainda estou varrendo. O inferno nem não. É porque tem muito caça de pé. Estou juntando os caça de pé, os pedaços de pau, né? E botando assim nas levadas. Vou até lhes mostrar esse negócio aqui. Está muito feio. Vou quebrar nem sem planchada. Porque a gente tem muito levado, né? Aí eu estou com essa vassoura. A situação da vassoura. Porque se for outra vassoura nova, ela fica mole. A ula está muito pesada. Aí não arrasta, né? Tem que ser estofio mesmo, gente. E rojava. Mas graças a Deus já está finalizando, né? Aqui a bagunça do começo da reforma, né? Que é só um começo, ó. Se Deus quiser. Logo a gente continua, né? Olha, minha gente. Como ficou diferente usar o peda, ó. Porque era daquele negócio ali que eu sei como você quer que nenhuma saia levantada, né? Ainda ficou um ali até para fazer. E agora ele fez um espigão, né? Chama um espigão, né, Vânia? Esse negócio do meio, né? Essa linha do meio. Olá, gente. Bom dia. A gente está filmando. A gente está tirando maracujá ali. Eu estava tirando maracujá ali. Parar um pouquinho. Auxiliar joelma aqui. Trazer maracujá para ele. Antes era assim, né, joelma? Ele ainda vai, ó. Lula. Esse pé de pau, olha, tá vendo? Esse pé de pau, ele muda a folha todinha, né? É. Verão. Aí, olha, suja aqui só, né? E um monte em cima da telha. Aí derrubaram tudo. Já varrei aqui a frente, né? Ele ia faltar aqui atrás, minha gente. Olha. Pra que a bagunça? Aí eu já estou ponhando logo o lixo pra as galinhas não espalhar, né? Porque se as galinhas chegar aqui e ver esses lixos juntos, elas ciscam. Aí eu estou ponhando logo pra dar uma pausa aqui no terreiro. Botar feijão no fogo pra depois terminar. Estou ponhando aqui nessa carroça porque fica mais fácil de jogar, né? Porque é muito lixo. Né, Lula? Lula está só rodando ali. Lolita. E o meu tó está tirando um cochilo ali. O lixo aqui eu já peguei dois. Tem esse ainda. Tem aquele outro. E tem outro lá na porta da cozinha. Cinco lixos. E aí não termineu o terreiro. A gente já peguei o lixo. Agora, só depois, termino de varrer. Agora eu vou botar o feijão no fogo que já é quase nove horas do dia. E pra quê? A carroçada de lixo. Ainda eu acho que vou tirar mais que isso ainda. Ali atrás é mais sujo. Um capo de telha. Essas coisas, né? Os capos de telha roubando nas levadas. Minha gente, graças a Deus finalizei o terreiro, minha gente. Olha, comecei seis horas de amanhã e terminei agora. Dez e quarenta e cinco da manhã. Agora é só hora. O sol está pegando fogo. Eita, que quentura, Jesus. Olha aqui. Ficou tudo limpinho agora. Vou só dar um tour por aqui pelos terreiros pra vocês verem. Daqui a pouco vou lavar as calçadas, mas antes vou tomar um banho pra terminar do dia do almoço. Olha aí, gente. Tem os capos de telha aqui nas levadas. Tinha, minha filha, eu já morri, não? De calor. Olha, a tia dona está ali. Só se balançando, olha. Oi, oi. Oi. Cadê minha doada de rosto, hein? Está em saboada ainda. Ih, está. Tá. Vamos chaguar neste instante. Olha. Pronto, terminei. Já faz de rosto. Finalizei. Olha aqui, minha rosa linda. Está vendo? O terreiro, né? É ali, a grama. É lisa a grama. É. Graças a Deus, né, gente? Você tem aqui um pouquinho só pra esfriar o sangue pra me tomar um banho, hein? Foi trabalhada, viu? Foi. E, gente, antes de finalizar este vídeo, eu quero mandar um abraço aí pra Ricardo dos Anjos, de Paris. Mandar aqui, um abraço. Um abraço, Ricardo. De Paris. De Paris. E todos vocês que acompanham nosso canal de Paris, minha gente, de todo lugar do mundo. É. Tá certo? É, tia? Um abraço pra todos. Aí eu vou encerrar aqui esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço pra todos vocês que acompanham nosso canal. Que Deus abençoe a cada um. Diz aí, tia. Um abraço pra vocês todos. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente.